Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quando eu vim para esse mundo, só pensava que os direitos eram iguais Mas logo fui percebendo, as mentiras estão expostas nos jornais Teu dinheiro pode até comprar o mundo inteiro Só não compra a esperança que Deus nos deu A verdade é que Deus nos tirou desse capifeiro Nos libertando com muita fé e muito amor, pois é Preso logo na mão de Deus, seguro logo na mão de Deus Confio logo na mão de Deus pra nos livrar Preso logo na mão de Deus, seguro logo na mão de Deus Confio logo na mão de Deus pra nos salvar Mas o tempo foi se passando E a mentira a cada dia ficando maior É evidente, é tudo tão claro Que os direitos não são iguais, é de fazer dó A verdade é que Deus nos tirou desse cativeiro Grama Tô na Mídia, apoio cultural Catarina tem lugares maravilhosos E aqui, pertinho de Balneário, vocês vão conhecer um lugar totalmente misterioso Mas é a coisa mais linda Confira E aqui, pertinho de Balneário, vocês vão conhecer um lugar totalmente misterioso E aqui, pertinho de Balneário, vocês vão conhecer um lugar totalmente misterioso Confira as edições anteriores pelo site www.nescal.com.br Próximo sábado, às 18 horas, o replay desse programa, Imperdível E o Regi Big Dog, 10 anos de tradição, agora tá com essa lanchonete lá na Palestina E o pessoal do posto Sonho Meu, agora com a nova bandeira, agora é Shell Agitando, pô, todo mundo uniformizado, ficou com o bonezinho, o negócio ficou chique E a ponta de estoque confecções ali do lado do Banco do Brasil É, aqui na Avenida do Estado, tá fazendo uma liquidação total do estoque, sem defeito, hein A partir de 5 reais até 20 reais você encontra variedade de produtos de alta qualidade Aproveite vocês, que eu já aproveitei, falou pessoal E o pessoal da Howe em Bateria É, o meu amigo Marlon, que agora botou uma bateria animal dentro da caminhonete Vamos ver se agora essa danada não me deixa na mão Toda vez que eu saio aí pra fazer as coberturas dos esportes radicais A bichinha sempre dá um problema Eu esqueço o farol ligado, o farol de milho Alguma coisa sempre acontece no final da matéria Mas é isso aí, valeu pessoal da Howe em Bateria Programa Eu Tô Na Mídia com um novo horário Agora todos os domingos às 14 horas em ponto É isso aí pessoal, fui! Valeu, um abraço, até logo Fique com Deus!